Puuuuh, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, cabritada, até aqui novamente mais um vídeo do Cabrito Montez Junto com essa galera linda aqui, ó Puuuuh, né? A gente tá falando agora aí, por exemplo, que não pode errar porque hoje é o quê? Vídeo de unboxing, é, vídeo de unboxing, o vídeo que você assistiu ontem no YouTube, o pessoal da Twitch, eles assistiram, eles já sabem que saiu E a gente vai abrir uma caixa de pinhoim Ai, Jumpstart 2022 Tio, o que é que você quer tirar dessa carta? Vem comigo aqui, ó, vem comigo aqui, ó Ó, aqui estão os valores das cartas pelo menor da Liga Magic, né? E quais que são as cartas mais caras dessa coleção? A carta mais cara é o Ristic Study com arte nova aqui, né? Que tem a Zimonia Rota, tá? Bom que teve reprint essa carta, mas muita gente tá querendo ela, muita gente tá querendo ela, tá? Aí a gente tem Ashcoat, falamos no vídeo passado, que é uma das cartas mais caras que tinha, né? Aí o Card, as Artes, a Balan aqui, deixa eu colocar aqui, ó, pra vocês verem aqui Rapidão, a Balan, a Wondering Knight, né? Que tem Double Strike, controla mais equipamentos e coloca os equipamentos nela Né? E enfim, vai descendo aqui, então, que cartas que eu quero? Tio, que cartas que você quer? Vamos lá Eu quero a Lita Eu, Tio Vini, quero a Lita Eu quero o Rodolphe Quero o Rodolphe Não, eu não quero o Muxus, não Tipo eu, Tio Vini, só que eu quero essas duas aí E talvez eu queira Deixa eu ver mais alguma aqui Eu quero o Kenessus Muito O Kibo eu não quero, não Eu quero o Kibo, não Eu quero o Kenessus O Kenessus eu quero muito Eu talvez queira o Ofinomancer Talvez não, quase certeza que eu queira o Ofinomancer Ofinomancer, é reprint, né? Tá baratinho, mas se abrir aqui já, beleza E eu acho Eu acho que basicamente são só essas Que eu quero Tá? Mas é lógico, né? Eu quero que essa box Deja um lucro cabuloso Para a Epic, né? Que tá aí dando suporte desse vídeo Então eu quero que Eu quero as cartas a cara Foile pra caramba Então Vamos pro unboxing? Vamos pro unboxing? Eu vou colocar aqui A gente só vai fazer um breve cortezinho Essa câmera aqui, tio Pra focar Então, rapidão Aí, prontinho Prontinho Tá aqui Como eu disse no vídeo anterior O jeito certo de jogar Jumpstart Vem um plastiquinho durinho aqui Explicando como é que faz, né? Você pega dois boosters Abre Embaralha eles Eles já vêm com um terreno Né? E joga É o jeito certo de jogar Mas como a gente tá aqui Pra caçar singles, né? Cara, lembrando Nenhuma dessas vai ficar comigo A não ser que eu tire uma que eu quero Daí eu vou pegar da Epic Né? Você pode encontrar Comprando lá na Epic Os boosters Eles vêm Temáticos No caso aqui vem Caiu Inventive Hum O que será que vem em Inventive? Vamos ver Vamos ver Então, vamos lá Onde é que nós abre aqui, tio? Não sei Eu Tem hora que Eu odeio esses boosters Que vem complicado de abrir Sabia? A gente tem que meter o dente neles, mano Cara, esse aqui não tem nenhuma trava Pra abrir, mano Ah, tem aqui, ó Ah, achamos 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 Então, vamos lá Inventive Ó Steel Overseer Topter Spy Network Aumenta o Mishap aqui Realer Rogue Clockwork Hydra Reader Maker Gears Meet Prodigy É, a gente tem que abrir o booster ao contrário, né? Porque as raras vieram no começo Filgrins Eyes Serpentes Spell Bomb Epifania A Tree Vem em todos os decks, basicamente City of Snod Legalzinho E um monte de ilha Yeah Então Por enquanto Aqui as duas raras São essas daqui Que não são tão valiosas assim Vamos pro próximo Vamos pro próximo Esse booster Tá da hora Da hora Agora Agora eu descobri Como é que abre Aqui, ó Ah Descobri Tem um plástico E tem um plástico assim Holy 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 shit Vamos ver Vamos abrir por aqui agora, tá? Estira os terrenos aqui Aí, mano Thriving Heat, né? Divine Arrow Eu vou fazer melhor, mano Eu pego as raras boi pra cá E abro assim, vai Emancipation Angel Good Night Commander Miraculous Recovery Ah, Chains Cartinha nova Tá? Angelic Page Pilgrim of Ages Pillartop Rescuer Anointed Veilor Light of Hope Aí é o Holy E as raras Blessed Sanctuary E um Angelic Cub Pior que essa nem vem Duas raras, não Mas esses boosters São estranhos de abrir, tá? Porque alguns Vêm duas raras Alguns não vêm Enfim Enfim Eu vou abrir eles Normal mesmo A gente já vê As As raras E Já era Vamos lá Veio o gatinho, anjo Cat Cat Cats Pode vir o gatinho verde lá, hein? Ah, apesar que é Cats Mono White, né? Não pode vir o gatinho verde Learning War Ladder Beleza Dinos Leonis Essa aqui é a carta nova, né? King of Pride Savannah Lions Make a Stand Leonis Dair Caster Possing Slicks Sky Hunter Buzi Racco Light Leonis Simiturn Impact Timing Weight of Conscience Heat Reverse Como a gente falou no outro vídeo Né? Deixem que a Epic Se preocupem com as singles Por vocês, tá? Foi o que eu falei Só comprem essa caixa Se vocês tiverem a intenção De jogar elas Do jeito que ela Foi feita Pra ser Né? O que eu achei As artes diferenciadas? Tio Cara, eu acho sempre legal Que tem artes diferenciadas Tá? Mas falar que me apetece Não E eu acho que se aproxima demais No Yu-Gi-Oh Que a gente sabe Que é um card game Problemático Por sua natureza Com relação a artes Blink Blink Vamos lá Rara Panarmônico Distinguish Conjurer Strider Spirit Angel Faith Feather Freaker of Fate Drill Master Blight Brightmer Overseer Seller of Songbirds É Não é maravilhosa, não Tá difícil, hein? Panarmônico Se pá Panarmônico É o banido do Commander? É, né? Ou não? Não sei Não, né? Ah Panarmônico Não é banido Não é, não É o outro, né? Que desvira, né? Sei lá Ok Quantas cartas É para o Cotinho? São 20 cartas Já vem com o terreno Opa Elvis Elvis Proaster Ok Elite Reclamation Sage Herald Herald Elvenbow Amplimancer Rejuvenator Denizen Mentor Might of Masses Wisdom Tio Tio Tá bem aí? Não Tio 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 É Vocês estão me dando azar Pô Vocês estão me dando azar Tá? Vamos para a próxima É o motor É o motor do paradoxo Eu sempre confundo Sabia? Curiosidade do Tio Vini Se você falar O que é o motor do paradoxo E o panarmônico Eu vou ter que pensar Uns 10 segundos Para pensar Para saber qual Carta é qual Tá? É basicamente Isso Bangs Bangs Puto O Rudolph O Rudolph tá aqui O Rudolph tá aqui Vito First Sworn of Vampire Blood Artist Feast of Blood Blood Olha aí a cartinha nova Aí a cartinha nova Bloodsucker Envoy Black Priest Calastra Night Watch Moment of Craving You got an Inherence Blood Price E Whatever Vito Eu devo ter uns 70 Vito Só assim Só isso Vamos para a próxima Vamos para a próxima É vocês que dão azar Não Não é a coleção Com 800 cartas Né? E raras De qualidade duvidosa Não 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 é isso Né? Constellation 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 Arcanath Sun Grace Sage Olha aqui Cartinha com Com arte Wifo Blessed Spirits Essa aqui é a arte Mais perturbadora Da história Do Magic Mano Essa é a arte Mais perturbadora Da história Da história Do Magic Vocês estão ligados Que é duas crianças Mortas Mano E Cara Tá passando Um Nossa Carta nova Carta nova Se pode até ficar com ela Deixa ela aqui Glory Bearers Glory Holy Transcendent of Envoy Captive Unicorn Forced Warship Wave Feather Companion E Trivins Vamos deixar Rara Aqui Separada Vamos lá Parece que mataram O filho de alguém Não Mas é a ideia É o rolê Se liga Mostra muito perturbadora Puta Eu taquei Taquei o papel Do booster No tan Opa Será que vai vir a titia Caralho Esse aqui Tá difícil de abrir Mano Esse aqui Parece que Embrulhar Ao contrário Véi Puta Que mancada Mano Que mancada Porque tem uns Que esse plástico Tá fácil de abrir Agora esse aqui Parece que o plástico Tá por dentro Aí não Tem como Abrir fácil Vamos lá Dente Caralho Booster Porra Booster Gente Tá difícil de abrir Esse booster Aqui mesmo Tá até procurando Meu abridor Aqui Porque E olha É um spice Caralho Tá embrulhado Ao contrário Não tem lugar Pra abrir Esse booster Eu acho Que o primeiro booster Que eu abri Tava assim também Por isso Foi difícil De abrir Aí você tem Que dar uma Rasgadinha Nos cantos Aqui É porque Vem o carne O carne Não Eu acho Que esse aqui Tem que vir E a tiazinha Lá mano A tiazinha A gente quer Tiazinha É da hora Ela aí Caralho Abrimos uma Carta boa Mano Aonte Blight Aonte Blight Luxodon Warhammer Impending Doom Artilharia Goblin Psychopath Heaven's Giant Beer Arty Shibiu Também Fireslinger Modern Effect Swine Aftershock Sarkans Rage E os terrenos Legal Legal É não Justamente Né Cara Booster Difícil de abrir Que ele não queria Me dar carta Não Você Tô Nazar Que Su Foda Pô Tô Booster É assim Também Mano Ah Que Mancada Wizards Cats Outro Gato Ai Ai Isso aqui Parece Que Não Não Parece Nada Não Parece Nada Difícil De abrir Mesmo Deixa eu dar um pause E achar uma ferramenta Pra abrir Peraí A gente faz assim A gente tenta abrir Ela na raça Caraca Mano É porque Ela vem ao contrário Esse plástico Era pra fora Enquanto tava pra fora Tava fácil de abrir Será que as cartas Que são Vem com carta boa São difíceis de abrir Mesmo Ah Agora sim Vamos lá Caraca Que booster Chato De abrir Mano Olha isso O booster Não está afim De ser aberto Cara Se ele der Retreat Não Não é tão Boa assim Opa Trovei no Arden Mais um Esse gato Aqui Inclusive Eu não consigo Ele é reprint E mano Ele é muito bom Cara Ele é muito bom Véio É muito bom Mano Vamos lá Gato Aí o resto Dos gatos São tudo igual Muda só Muda só O rolê Os booster Difícil de abrir Vem em duas Raras Pode ser uma Constante Pode ser uma Constante Pode real Ser uma Constante Porque os booster Difícil de abrir Real Vieram com duas Cartas Olha só Vamos ver Ah Esse aqui Está vendo O plastiquinho Vem por fora É só você fazer Assim e abrir Vamos ver se ele Vai vir com uma Rara só Insetos Será que Vem o Insetão Será que Insetão É É Os booster Difícil de abrir São os que Vem em duas Raras Olha lá Vem o Insetão Insetão Está aqui É Pô Tem inseto Para caralho Vamos lá Vamos para a próxima Esse aqui Vai ter uma Rara só Também Passinho De abrir Só fazer Um Nhex Aqui Treasure 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 Gadrak É Só uma Rara mesmo É isso aí Blood Justice Fim da carta Nova Nem lembro Não Né Olha o dragãozinho Com arte Japas Também Frame Fendi Trove Temptation Good Hound Olha o Duplicator Duplicator Pô Vou deixar Esse Duplicator Separado Aqui Vou testar Ele Clean Barrier Rebooter Pick Guarding Sparkles Weaponry E Trimming Buff Vamos lá Deixa eu ver Duas Aras Duas Uma Rara Só Chegante Eu acho Que Aqui vai Vim o Gatinho Aqui Vai Vim o Gatinho Gatinho Moleque Gatinho Moleque Gatinho Moleque Aqui O Macacão Demute Enlarge Naga Vitalition Do Giant Colossal De mal Tem que ter Né Worm Pansy Overgrowth The Gift Of The Gargantron E As Lanes Vamo lá Scrying Ah Vai vim Vai vim O tiozinho Do Aezy Mano Vai vim O tiozinho Do Aezy Cara Pesar que o tiozinho Do Aezy Ele é Kraken Né Ele é Bunch Não vai vim Não Porra Vamo ver Vamo ver Esse é meu Esse aqui é meu Esse é meu Esse é meu Não vai nem pra Não vai nem pra Epic Tá gente Esse aqui é meu Tá Esse aqui eu quero também Esse aqui também quero Perzoiade Enterprise Signs Preordain Você quer saber? Eu não tenho Preordain Cara Eu não tenho Preordain Em casa Vou ficar também Perseers Savant Mufolk Puzzle Master Octoprophet No Escape Kinder Scarve E Tribunal É não Era umas cartas Que eu queria Né mano Aí eu vou fazer Né Perder o cachê Aqui Ah é uma rara Só também Cruel Será que a gente vai Tirar o Achocrate Será que vai vir O lordzão Do ratão Não Droga Tá tão feliz Achando que ia vir Os ratos Massa Aqui É esse rato Ruim Do caralho Que é o novo Opa Pedrinha Queremos Queremos A outra Vampirinho A gente vai mostrar Todas as raras Que a gente tirou No final do vídeo Tá gente Chegamos na metade Da box Tá Chegamos na metade Da box Treasure Outro treasure Vamos ver Gold Spam Gold Spam Tá carinho Né Ou tava Pelo menos Opa Mais um Aqui Ok Blaze Mais de 100 Tá ótimo Volt Hover Peraí se Volt Hover Faz o que Elezinha Uma criatura Do grave Cria um tesouro Ó Mais um Duplicator Freebooter Golden Peaky Welding Sparks Big Score E as lanes Deixa eu colocar O gold spam Pra cá Aqui E eu não tô colocando Nas raras Acho que Dois boosters Que eu não coloco As raras Separadas Aqui Porra tio Aê E a do outro Aqui Ah a do outro Eu já roubei Enfim Vamos lá Mais um Não tem Fone nessa edição Não senhor Tio tá misturando Não Eu só deixei Só a A rara Que eu coloquei Aqui sem querer Insects Será que vem Outro Insectão Vai Vim Essa tem Duas raras Essa tem Duas raras Vamos lá Agora Inferno Pra abrir Esses Boosters Duas raras Mano Eu tô tentando A achar uma maneira Boa de abrir Esse booster Mas ela não Existe Tá gente Porque o que acontece Vocês perceberam Antes eu só pegava Aqui embaixo E puxava E GG Agora isso aqui Tem que fazer Uma operação Cirúrgica Pra conseguir abrir Esse booster Não é nem coordenação Motora É porque esse booster É real difícil De abrir Insects Putz Que tijolo Nossa Pelo menos Veio duas Phantom Nantuku Beleza Hornbeetle Outro Hornbeetle Nantuku Cultivator Crawling Sensation Opa Carterpilla Dirty Beetle Iron Shell Beetle Giant Ladybug Ela que é a Ladybug Relentless Perseite Hunter's Edge E as Lens E o Mais uma Duas raras Duas raras Mais duas raras Aqui A gente já percebeu O padrão Tá Aqui vai ter duas Rarinhas A mesma Inventive Inventive Aí a gente Pra abrir Esse de duas Raras É um inferno Cara Aí Vamos lá Steelverseer O segundo Mesma coisa Aí é o mesmo Booster Tá É o mesmo Booster Né Realer Rogue Clockwork Hydra Intermaker Prodigy É o mesmo Booster Tá Não Não é não É um pouquinho Diferente Mas basicamente O mesmo Booster As duas Raras Que vieram Foram Exatamente Iguais Podia vir Study Podia Podia Vim Study Aqui Inclusive Seria uma Carta Bem legal De vir Vamos lá Próxima Próxima Esse tem Uma rara só Tá Esse é Dos facinhos De abrir O plástico Vem Ao contrário E é Dragons Dragons tem Latlis Latlis E a Latlis É meio carinha Pelo menos era Sarkand Não é como se Ser Sarkand Fosse caro Né Cara Aí Sarkand Welp Dragon Egg Furnace Welp Dragon Mage Cansado Dragon Fodder Dragon Hidr Dragon Heart Blood Imperdator Tormenting Voice Squirting Dragon Fire Sarkand Rage Foda-se Que booster Ruim Eu ia ficar Muito triste De tirar Esse booster Apesar que No seladinho Sarkand É até Ser bom Tá Vamos para Próxima Dário Dragon Mage É de anime Sim Uma rara E nós Temos Pink Again Será que Vem O Risk Study Agora Será que Vem Risk Study Agora Vamos Lá Já Olha Ela Alandra Alandra Malandra Gostamos Gostamos Fairy Vandal Neutralize Layclaim Primeiro Foco Papel Skyfish The Ferry Se Protege Tommy Anima Deus Grace Giffrin Development Elmination Tribune Island É Pegamos Algumas Cartas Novas Aí Uma Rara Só Fairy Fairy Pode Vim A Goblinzinha Né A Goblinzinha Marota Né Será 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 Augur Battlecrasher É nova Também Nova Também Chandra Peeling Spitfire Dance With Devils Coburn Entity Essa aqui Também É nova Thermalquimista Godfire Elemental Peer of Flame Possibility Com Arte Mangá Angry Flames Flame Lash Fear Invention E Driven Buff Eu nem separei Essa com Arte Mangá Tá faltando Quatro Boosters Uma das Cartas Que eu Queria Eu já Tirei Tá Uma das Cartas Que eu Queria Eu já Tirei Duas Raras E É Gigantic Outro Gato Não Não Vai Vim O Gato Agora Se ver Vai ser Muita Sorte Vai ser O gato E mais Uma Macaco Macaco Vem Eu acho O macaco Deve Vim No Ape Eu não Olhei Os temas Tem tanto Tema Também Só encheu Saco Vamos Lá Gato Gato Slag Worm Paradise Druid Protodon O macacão Novo Novo Também Enlarge Dreadmall Undo Giant Spider Prey Upon Overgrown É mais ou menos Parecido É É Parecido Daí Mas Veio Dois Gatão Legal Legal Gats Vamos lá Duas Raras Também Nesse Booster Duas Rarinhas Nesse Aqui Wolves O que Que tinha De útil No lobo Memo Mano Eu coloquei Uma rara Aqui É verdade É que É a rara Bosta Cadê Ela Slag Worm Vamos lá Vamos abrir Esse rolo Tem Tem que fazer Uma operação Genética Aqui Porque É Muito Ruim Mesmo De abrir Esse booster Quando vem Com duas Raras A gente Já pegou O padrão Que quando vem Com duas Raras Esse Plástico Aqui Ele vem Ao contrário Não dá Para enfiar A mão E puxar Só Ele está Por dentro Esse plástico Aí Tipo Porra Como é Que eu Abro Ele está Hermeticamente Fechado Se liga Um bagulho Aqui Mano Mó trampo De abrir Vamos lá Ele não tem Fitinha Para abrir Nada Só Se fode Aí Wolves Wolves Né Nessa Senhora Caraca Mano Que tijolo De booster Ruim Essa mina Aqui É a mina Nova Que é ruim Demais Olha Veio a Arlene Veio a Arlene Waifu Arlene Waifu Wolves Ferro's Pup Boundy Wolf Hunt Color Prey Upon Hunger Wolves Perky Birth Credo Dois booster Para abrir Dois booster Para abrir O ratão Apesar que eu não queria o ratão Eu nem lembro mais o que eu queria Nem lembro mais o que eu queria Uma das cartas que eu queria Eu já tirei Vamos lá Duas aras Duas aras Temos duas aras Desse booster E ele é de Que o assunto Eldrazi 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 Ok Vai vir O world breaker Que eu vou falar Mano Você jura por Deus Que vai tirar o world breaker Infimbado Cara Que triste Né mano Vamos lá Vai E é que vem World breaker Né É duas aras Tem que vir Né Aral Mítica No caso Vamos lá É vai vir O Eldrazi O insetão É world breaker É world breaker Não tinha surpresa Nenhuma Né Tinha surpresa Nenhuma E o Andy Bringer Tá ok Né Eu nem vi Esse booster Que ele vê Em brood monitor In the wake Planar atlas Isso aqui me interessa Aqui papai Titan's Presence Blister Pods Talking Drone Scion Summoner Warden of Geometrics Uncent Steering Natural Aggression Uma Warper Landscape Ah Veio Rampante Ash Barrens Eu não tenho nenhum Ash Barrens Vocês acreditam? Vai ficar aqui E Wastes E Florestas Vocês sabem Vocês sabem Que Wastes Sem ser Full Art É bem mais rara Do que as Wastes Com Full Art Né Vocês estão ligados nisso Porque elas só vinham Em Bundle Então é super difícil Agora vai ser um pouco Mais comum Mas era super difícil Achar o Waste Com Wastes Com Borda Né Era bem difícil Então essa aqui É meio rarinha Não vou pegar não Mas enfim Ela é meio rarinha Último Booster Último Booster Último Booster Vamos lá Último Booster Quantas raras Vem nesse Booster Tio? Uma só Uma só Tá vendo? Quando ela vem uma só Ela vem com isso aqui É a facinha de abrir Tá vendo? Tá vendo? Mano Ih Ah não Mano Que mancada Véio Vamos ver quem vai ser A canseira do Booster Né mano F F Ai 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 Vamos lá Wolves Quem que é? Night Pack Ambisher Que bom né Cara Carta de 2 reais Né mano Aí a Lobinha De novo aqui Briar Pack Alpha Willow Heaven Opa Aqui é outra Arlin Excelente Wolf Fredocio's Pup Caiu Vem cá pra cá Boundy Wolf Spectrum Hunt Color Esse aqui também é novo Flourishing Hunter Pray You Pond Hole Of The Hunt E cartinhas Tá ok Vamos dar uma olhada Nos Spoils Aqui né De rara Eu vou colocar de volta O carinha Que eu vou roubar aqui De rara Vieram essas cartas aqui Ó No Booster Tá Veio o Knessus Que eu quero muito Aí veio Night Pack Ambisher End Bringer World Breaker Feed the Pack Cast Cage Breaker Engulfs Legs of Worm O Runad O Runad ele não está Nas cartas mais caronas Tá Deixa eu colocar aqui As cartas que eu gostaria De tirar Eu acho que a carta Mais cara que a gente tirou Foi justamente O Gold Span E a Anti-Blead Tá Então o Nadi A Ogre A Landra A Landra também não está Entre as caras Sarkhan Topper Spy Network Steelverseer Lixoso Nantuku E o Golias Esse monster foi o mais triste Dread Presence Gold Span Dragon Tá Outro Runad Um Gadrak O Zask Né Esse cara aqui parece ser Ok Control of Warden Felidar Retreat Luxodon Warhammer A Unti Blight Essa daqui está custando R$ 74 O Arcan of Sun Grace O Vito Elvish Warmaster Panarmônico Leonin Warcaller Angelic Cub Angelic Cub Não é em rara Bota pra cá Meu Blast Sanctuary E outro Topster Spy Network Com o Overseer Como eu disse pra vocês Né Como eu disse pra vocês Ah Não se preocupem Em comprar Esse produto Selado Porque lá na Epic Que tá aí Fazendo o apoio Desse vídeo Vai ter as cartas De Jumpstart A pronta entrega Porque como vocês Puderam ver O rolê Tá meio Meio tenso Beleza O rolê tá meio tenso Olha o Pedro Obrigado aí meu querido Valeu É nóis É A gente pode ver Que as caixas Elas Elas custam em torno De R$ 800 E pode ser Que tem alguma Rolagem aí Especial Pro booster Sair bacana Pode Tá Mas o rolê Tá meio tenso Dessas caixas Essas boxes Porque É muita 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 Carta rara Muita carta rara Que não vale Tanto assim Né Mesmo com os reprints Tal Tem muita carta rara Que tem um valor Mais baixo Então Se você tá pegando Essa box Pra grindar dinheiro Você esquece Tá Mas Caso contrário Aí É uma coleção divertidíssima Pra você jogar Beleza Então é isso pessoal Grande abraço Valeu E até